Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar eu quero falar do Twitter da conta oficial do jogo, que basicamente mudou o local pra data de lançamento da quinta temporada, como dá pra ver ali, 12 de julho de 2018, no caso a quinta temporada lá do capítulo 1, tá? E, tipo assim, a época mudou essa data justamente por conta da mudança que teve hoje no mapa. Alguns objetos chegaram no mapa lá na Granja Gaiata com relação a essa temporada lá do capítulo 1. E a Zitz comentou que a máquina do tempo de Cogidátora foi ativada e teletransportada para a Granja Gaiata, trazendo consigo diversos objetos e adereços, relíquias do capítulo 1, temporada 5, como teaser para a próxima temporada. Então tá aí, né? Isso já tinha sido vazado, mas agora chegou no mapa já pra você dar uma olhadinha. Quem jogou na época, eu acho que vai sentir uma certa nostalgia, mesmo que sejam somente objetos. Por exemplo, o hamburgão que apareceu no trailer oficial da quinta temporada. O tomatão, né? Também que era de um local que chegou na época no mapa. Esse outro, essa outra logo, né? Vou dizer assim, que era de Dusty Dinner. Se eu não me engano, uma cafeteria que tinha ali perto do depósito empoeirado. Alguma coisa assim, se eu não estou enganado. Realmente é bom a gente lembrar, né? Quem jogou na época, assim como eu, talvez sinta um pouco dessa nostalgia. E são apenas objetos. Imagina só quando voltar, de fato, muitos locais, né? Voltar coisas do capítulo 1 pra próxima temporada. Que a gente não sabe exatamente o que vai ser. Mas, né? Como todo mundo sabe, já está sendo comentado, praticamente confirmado. Que de algum jeito vamos voltar para o capítulo 1 na próxima temporada do jogo. E já aproveitando esse assunto, uma parada muito interessante que eu quero mostrar. Esse post publicado no Reddit. Que o cara comentou que o mapa da próxima temporada. Quem sabe de uma futura temporada. Poderia ser esférico. E, manos, olha que ideia maluca. Eu nunca tinha pensado nisso, pra ser sincero, né? Eu nunca, pelo menos. É uma parada que ia mudar bastante a gameplay, tá ligado? Porque a gente é acostumado, desde sempre, com ser uma ilha, né? O jogo, e tem borda, certo? Então, quando a gente cai no oceano, é eliminado, né? Tem todo o litoral, tem toda a costa. E, geralmente, a safe zone vai mais para o centro do mapa e tudo mais. Já nesse caso, não ia ter costa, né? Não ia ter a borda da ilha. Ser basicamente um planeta esférico, como é o planeta Terra. Então, a gente ia andar em círculos infinitamente, vou dizer assim. Então, não teria um local ruim pra você pousar, ou um local bom. Porque tudo é perto do centro, tá ligado? Do mesma distância. Isso é muito interessante, porque aí sim, não teriam locais ruins, locais bons de cair. Isso já me chamou um pouco a atenção. Mas, é claro, não sei se daria certo. Ele comentou, inclusive, que em outros jogos tem esse tipo de mapa. Mas, enfim, não sei se ia dar bom no Fortnite. Muita gente comentou que ia ser impossível você, digamos que, caçar um oponente. Porque se você tá indo atrás de um cara e ele começa a correr, ele pode correr infinitamente de você. Tá ligado? Porque, como não tem a costa, não vai chegar no fim do mapa, vai ficar só andando em círculos. Então, pro pessoal que gosta de fugir, será uma boa, tá ligado? O pessoal que gosta de caçar o oponente já não ficaria tão feliz com isso. Mas, enfim, achei uma ideia interessante, né? Quem sabe, é que games pode pensar nisso. Achei muito louco, né? Comentei a sua opinião, se você acha que será maneiro ou não chegar no futuro do jogo. E, gurizada, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre a loja. A skin do Alan Wake, né? Todo o seu conjunto, vão ficar disponíveis somente no dia 26, tá? Eu tinha comentado que poderia chegar muito em breve, no caso, hoje, por conta do mapa da Ilha Criativa chegando com esse tema. Mas os itens, somente dia 26 de outubro. Então, se você tá afim de comprar, é na próxima quinta-feira, 9 horas da noite, vão estar sendo lançados. Lembrando que a skin do Jack Esqueleto, né? Também vai chegar muito perto ali do final do mês. E eu acho que todas as skins mais tematizadas, novas de Halloween, vão chegar só no final do mês. Muita gente tá reclamando disso, né? Por exemplo, esse post aqui que o cara comentou. Que já é o quinto dia do evento Fortnite Pesadelos. E essa continua sendo a loja do jogo. Aí, basicamente, né? Com muitas skins que não tem nada a ver com Halloween, né? Já tem algumas skins de Halloween, inclusive, na loja. Mas ele colocou algumas que não tem a ver com esse tema, certo? Digamos que uma crítica a Bic Games. Só que, assim, eu não acho isso muito justo. Inclusive, eu dei uma olhada nos comentários. Eu vi que a galera realmente defendeu a Bic Games. Eu acho que, de fato, não há motivo pro pessoal ficar reclamando que não tem tantas skins de Halloween na loja ainda. Sendo que tem, tá ligado? Só que ainda é o dia 17 de outubro. Beleza que o evento já começou. Mas estamos na metade do mês. O Halloween é somente dia 31. E a gente sabe que é, geralmente, mais perto da data que a Bic Games começa a colocar muitas e muitas mais skins com o tema específico na loja. Então, não fique preocupado se você já tá querendo muitas skins de Halloween, tá agoniado, que a Bic Games não tá colocando. Ainda é o dia 17, né? O evento que esse ano realmente começou antes da hora. Geralmente, o evento começava a partir de hoje, né? Eu até chamei a atenção que o evento esse ano começou bem mais cedo do que o normal. Mas, enfim, eu não acho justo ficar reclamando, assim, tanto da Bic Games. Vamos esperar, né? Que eu tenho certeza que ali perto do dia 31, dia 30, né? Já vão ter muitas skins da loja completamente tematizada com o Halloween. E uma parada importante também é que hoje foi adicionado duas novas perks. A perk Caça Vampiros ganha instantaneamente uma espingarda estacadora. Espingarda estacadoras também concedem sifão ao atingir jogadores. E também a perk É Nós Que Voa. Ganha instantaneamente uma vassoura de bruxa. Reduz o tempo de recarga da vassoura de bruxa. São duas perks que eu achei bem legais. Eu acho, né, que elas vão sair depois do evento de Halloween. Então, aproveita, já que são perks aí, digamos que, sazonais. A perk ali do Caça Vampiro, né? Muito interessante, realmente, a parte do sifão. E a vassoura, né? Claro, eu sei que tem muita gente que gosta. Acho que vai curtir essa perk também. E já falando sobre a vassoura, um detalhe bem interessante. É o que o Anzitz comentou aqui, ó. Apenas deixando registrado que a equipe de tradução do Fortnite Brasil mandou muito bem nas referências, colocando o nome do novo otimizador de realidade É Nós Que Voa. E, não satisfeitos, eles também referenciaram a bruxa do pica-pau com sua frase E lá vamos nós no menu coleções. Realmente, né? Mas isso é muito legal, porque claro que o nome da perk em inglês não é É Nós Que Voa. Então foi traduzido desse jeito, né? Um jeito pra, digamos que, se enquadrar no vocabulário mais informal brasileiro. Achei isso muito legal. E claro, também a descrição e lá vamos nós. Uma referência clara no pica-pau. Quem não conhece esse clipe, né? Tenho certeza que mesmo se você nunca viu o pica-pau, você conhece essa cena ali da bruxinha voando na vassoura, né? Que o pica-pau trola ela. E pra fechar, só falando alguns avisos que a Epic Games colocou no Twitter. Um deles é com relação ao bug que tava acontecendo de presentear o passe de batalha, certo? Já foi corrigido. E outro bug corrigido tem relação com o Sável Mundo. O problema com a reciclagem de itens no Sável Mundo pelo menu de mochila foi corrigido. Jogadores não deverão mais ficar presos em uma tela de carregamento após realizarem ações no armazenamento. E pra fechar, um bug que ainda não foi corrigido, mas eles já estão cientes. É o bug que alguns jogadores não estão recebendo. O estágio 1 ganha experiência em experiências feitas por criadores nas tarefas do Fortnite Pesadelos. Traremos uma atualização assim que possível e mais tarefas do Fortnite Pesadelos ficarão disponíveis no dia 19 de outubro. Então esse bug aqui ainda não foi corrigido, mas os outros dois já foram, né? Esse aqui no caso é que o Games já está ciente aí também, beleza? Mas enfim, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, né? Saber que a próxima temporada já está gerando muita expectativa. Hoje é porque o Games colocando teaser no mapa a respeito lá da quinta temporada. E como já foi mencionado, é bem provável que não seja somente a volta da quinta temporada na próxima temporada do jogo, tá ligado? Vai ser também, quem sabe, a volta da quarta temporada do capítulo 1, da sexta, da sétima. A gente não tem certeza, mas como a quinta temporada teve já o teaser colocado agora, né? Fica mais em evidência que essa temporada vai sim de fato estar chegando, vai ser uma delas a voltar no jogo. Mas enfim, né? Comenta também a sua opinião sobre tudo isso. Então é isso, mano, Zaqueira. Abraços e vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho